Eu sou o Senhor do Temor Leste do Antônio do Antônio do Hulubro, doährtacolícano do Antônio 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 do Centro das Notas. Monsenhor Virgílio do Carmo da Silva, Arcivespo de Dili, Timor-Orientale. Monsenhor Virgílio do Carmo da Silva, Arcivespo de Dili, Timor-Orientale. Monsenhor Virgílio do Carmo da Silva, Arcivespo de Dili, Timor-Orientale. Monsenhor Virgílio do Carmo da Silva, Arcivespo de Dili, Timor-Orientale. Monsenhor Virgílio do Carmo da Silva, Arcivespo de Dili. Monsenhor Virgílio do Carmo da Silva, Arcivespo de Dili, Timor-Orientale. Monsenhor Virgílio do Carmo da Silva, Arcivespo de Dili. o que foi, mas que participa lá. Os cermões simples, o Naro também vindo de um cardeal esquerdo. A minha boca não entende. Saí da marca, um papadeiro, oi? Cleuriton? Mas não colhi italiano, claro que não sei compreendido, mas o cermão é daqui a dia que te poteves. E aí também lhe o dia, e também lhe o dia, e eu sou, e sou, e mais dois, né? Pois se rairida, que mais cumprimenta seria o cardeal fome, por isso que a fé se ia. É uma barra que me alara. Amém. Misa, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não se compara com os homens de nós, mas os homens de nós, eles não se compara. A gente não se compara com os homens, mas o espírito materno, o espírito humilde, o espírito humilde, e a gente não se compara a responsabilidade de nós, nós no Timor-Leste, especialmente os Timor-Leste para nós. Após o nosso Império, o nosso Império, o espírito espiritual é pedido de Deus. O que foi Ordova? O que foi Ordova? O nome é o Dias José José de Dile, o síndrome do Diogo, os dos seus Araúli, o que foi Ordova? A gente não se compara. O senhor não se compara com os seus filhos, no Dom Norberto do Amaral. Dom Verzilo do Carmo da Silva, do D'Arcardeal da Huluk Batimor-Leste, no Ceremonia Investidura, na Igreja Católica Basílica São Pedro Vaticano Roma, mais ou menos do curhat horas local, e a loram gronulores em rito, flunagusto, tinanei. Cardeal e iracne, simo investidura, o Papa Francisco, o de foca dele, cardinalício, no ralo sirenegeramento, no coloca barete e ulum, no chapeone, com a parte e a vestimenta, litúrgica no dar sinal de dignidade cardeal, o significado, a lomissão de Jesus Cristo nian, o corrazen, no bran e facaran, o ditane na fato em fé cristão, no doutrinha sira, o de sair Roma, em saran e tomac, maromac nian. Papa Francisco, o atorunine domim, em povo timor, no saran e sira, creia da timor-leste nian, o de hile arcebispo, em torno de colésio cardeal sire nian, no elevação, em colésio cardeal sire, no dar presente, em torno de timor-leste, no saran e timor-lão tomac. Papa Francisco, ea nina conclusão, baia nome e são, o suba saran e tomac, em mundo, a torreza, o de alfão sire, o de colabora dia, com o nia, no halocinar, no dar bispo, românian. Parabéns, bakar de alfão, timor-leste nian, do versino do carmo da selva. E aí, O que é isso?